Desafio Flá TV, Júlia, tá preparada? Preparadíssima. Então vamos lá, tem uma pergunta pra você. Essa aqui é muito fácil, hein? Qual é a maior torcida do Brasil? Essa realmente é muito fácil, a Nação Rubro Negra. É isso aí. Agora eu quero saber se você vai saber. Emerson, quantos inscritos tem a Flá TV? Mais de 4 milhões. É isso mesmo, a Flá TV ultrapassou a marca de 5 milhões de inscritos e continua fazendo história. E você, João? Pensou que ia ficar fora dessa, né? Tá maluco? Hoje a Flá TV é o terceiro maior canal de clubes do YouTube. E a gente não vai parar por aí. Rumo ao tudo. Vá, por favor. Flá TV. É mais Flamengo pra você. Minha paixão pelo rock começou já quando eu era pequeno. Gostava muito dos engenheiros do Havaí, das músicas do Humberto Gessinger. Tudo que era relacionado com a guitarra me atraía. Desde pequeno eu lembro ter essa preferência musical. Conviver no meio do futebol, principalmente no futebol brasileiro, onde tem muito gosto pelo samba, pelo pagode, acaba fazendo que você também goste. Você goste de entender essa cultura. Então eu gosto muito de escutar, de curtir o som ao vivo, né? Depois, quando eu tô sozinho, eu não costumo escutar muito pagode nem nada. Mas assim, quando eu tô com eles, ou quando, por exemplo, eu até fui a alguns shows e tudo, então eu acho super legal, super divertido essa cultura. Mas eles entendem que eu sou um cara diferente, que eu gosto de rock, né? Então, por exemplo, antes de ir para os jogos, eu sempre vou fazer a barba e eu coloco a música lá de rock enquanto eu tô fazendo a barba. Isso aí me motiva bastante, me dá aí, eu acho que, uma energia extra aí para o jogo. Tive vários jogadores que tiveram os gostos musicais parecidos comigo, né? Mas assim, no Brasil, que eu lembro muito, o Sobis, né? O Rafael Sobis. E na Europa, o meu amigo Thiago, que jogava comigo no Atlético de Madrid, a gente gostava muito de U2, né? Que é a nossa banda preferida. Sempre escutava essa música antes dos jogos, junto, então, pô, era mais um ritual, assim, e muito legal. E no Flamengo, tem alguém que gosta de rock? Eu não sei. No vestiário, normalmente, normalmente, toca pagode, mas também, samba e pagode, né? Mas também, por exemplo, o Gabi gosta de hip hop, eu também gosto. Rock, assim, às vezes eles colocam um pouco por mim, né? Essa é a fase mais dançarina da minha carreira, da minha vida, né? Eu não sei dançar, eu sou um desastre. Tô treinando, vou tentar melhorar, eu tenho que conseguir aprender a dançar. Todo dia eu tento aí dançar um pouquinho de pagode, mas aí os caras acabam me tocando de lá, porque é feio, né? Mas eu não deixo de tentar, nunca vou deixar de acreditar que um dia eu posso dançar bem. Então, U2, como eu já falei, né? É uma, eu tenho que falar dos engenheiros que foi onde eu cresci, mas hoje já não estão juntos, né? Hoje em dia eu gosto muito de Coldplay, tenho muita vontade de ir no show deles, nunca fui. Gosto também de The Strokes. É, a banda que eu mais gostaria de ver agora, pessoalmente, é Coldplay, porque disseram que o show deles é maravilhoso e acho que eles já fizeram um show aqui no Brasil, né? Não sei se foi no Maracanã ou no Morumbi, eu não lembro agora, mas sei que lotou e foi muito lindo, então. Um astro de rock. Ah, eu não, eu acho que eu não gostaria de ser um astro de rock não, viu? Não vou me comparar com ninguém, né? Gosto de ser o Felipe Luiz. A música eu acho que eu mais escutei em toda a minha vida, né, foi do Carly Fornication, do Red Hot Chili Peppers. Bom, Elevation do U2, mas eu fico com a outra, com City of Blinding Lights, que é a minha preferida. Vamos botar aí um Reptilia do The Strokes. Obrigado ao rock por me inspirar, por continuar sendo minha inspiração cada dia que eu entro no ônibus, coloco os pones no meu ouvido e vou para o jogo. É uma energia forte que entra no meu corpo e de milhares e milhares de pessoas. Não é à toa que enchem estádios aí com mais de 100 mil pessoas numa banda de rock importante, então é só agradecer ao rock por ter inspirado a minha vida. Obrigado. Obrigado.